Música Bem-vindos ao Mais Ficado do Prespecial No programa de hoje eu vou falar sobre uma série do início dos anos 2000 Uma série de quadrinhos do início dos anos 2000 Que deu uma mexida no mito dos vampiros Gerou até dois filmes e tal Que é 30 dias de noite Ela foi publicada pela Devir aqui em alguns encadernados Entre 2003 e 2010 E depois já ficou bastante tempo sem publicação, sem republicação e tal E a Darkside Books resolveu lançar um encadernado com as três primeiras minisséries Que deve sair agora para meados de setembro Mas eu vou falar dessas edições aqui que eu tenho da Devir As que vão sair no encadernado são as que eu vou comentar hoje É a minisséria original, depois tem o Dia Sombrios e termina com o Retorno a Barrow E é uma série bem legal O roteiro é do Steve Niles com as cores do Ben Templesmith Tem outras histórias que foram lançadas posteriormente Nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil não chegou Basicamente, olha só, vamos começar falando sobre a arte A arte do Templesmith tem esse traço, depende para um gótico Ele é bastante rabiscado, tem essas cores que estouram todos os traços Todos os delineamentos de traço Com uma coloração quase monocromática Aqui nesse caso ele vai usar bastante esses tons azulados Na segunda série, os tons azulados vão dar lugar a tons mais terrosos Mais entre amarelo e marrom Basicamente bastante granulação em alguns momentos Por causa da pintura, do tipo de técnica que é utilizada As pinceladas com tinta que parece uma tinta óleo Essas pinceladas soltas Que mesclam às vezes os personagens aos cenários Toda essa técnica que ele utiliza é bastante responsável por criar Essa ambientação soturna que tem, passa bastante Uma sensação de violência, violência da natureza Os vampiros que são retratados aqui Eles são extremamente, eles não tem aquela ideia meio romantizada do vampiro Isso aqui é antes até daquela série lá do Crepúsculo e tal Aqui a gente tem vampiros mais cruos, mais violentos Mais animais caçando humanos em busca de sangue São cenas bastante impactantes E sobretudo ela é dinâmica Aqui a gente tem velocidade, as coisas acontecem A narrativa do Tempo Esmente refletida na arte E o roteiro do Stignaius Tudo busca uma resolução rápida para as coisas O foco está na ação, o foco está na violência E não é à toa que esse primeiro arco vai se passar em Barrow Barrow é uma cidade do Alasca Que fica durante um mês, durante 30 dias A gente não tem o sol nascendo, né? 30 dias de noite E é justamente ao longo desses 30 dias Que você não tem o sol saindo Que os vampiros veram que Nossa, perfeito, é o lugar perfeito Para a gente fazer um lanchinho E não ter problemas de tentar dormir Precisar dormir, se proteger do sol Ficar vulnerável aos seres humanos Um pouco mais dessa violência gráfica Quase subjetiva Pelo tipo de técnica Que o Tempo Esmente coloca Bem, além do ataque dos vampiros A essa cidade de Barrow A gente tem pequenos vislumbres De um grupo em Los Angeles Que leva a crer que eles sabem Que existem os vampiros Eles precisam, eles tentam buscar e criar provas Para mostrar para a humanidade Que essas criaturas noturnas existem Mas isso aqui é só sugerido E se a revista terminasse nessa 30 dias de noite Seria melhor ter eliminado essas Acho que são quatro páginas que mostra Los Angeles mostra esses tipos de caçadores Mas isso vai ser explicado melhor Na minissérie Dias Sombrios Que vem logo depois E a gente tem aqui O ataque de Barrow foi um massacre completo Mas a causa do ataque ser sem os vampiros Isso ficou meio obscurecido O próprio governo encobriu Falando que não tem nada a ver Os vampiros fizeram de uma forma Que dava a entender Que na verdade foi um surto psicótico Alguma coisa assim Com um pouco de manipulação de mídia Os vampiros continuavam se protegendo E é justamente esse ataque Como foi feito Que vai criar um racha entre os vampiros Vampiros mais novos Que queriam aproveitar e matar todo mundo Nessas cidades E outros vampiros anciões Que sabem que Os vampiros supostamente são imortais Mas eles são muito vulneráveis Quando os seres humanos Resolvem brigar de volta E se vingar de toda essa violência Então a melhor forma dos vampiros se protegerem É eles continuarem sendo considerados mitos Aí a gente vai ver esse embate Nessa segunda história De dias sombrios Quando a policial sobrevivente de Barrow A Stella Olliman Ela resolve lançar um livro Com os relatos do dia Desses 30 dias de noite A capa Inclusive é a mesma capa do encadernado Da revista em quadrinhos E mesmo sendo os editores Tratando a escrita Como se fosse uma ficção científica Algumas pessoas iam acreditar E aí a gente tem os vampiros Tentando se vingar Da Stella Enquanto a Stella tenta expor Essa raça de predadores Nesse segundo número também é inserido Um novo vampiro Um personagem que tenta proteger a Stella E faz meio que uma parceria com ela Mostrando que existe dissidência Existem várias ideias Passando entre as pessoas Entre a raça dos vampiros Ela não tem um único líder Ela não tem um único direcionamento Na verdade mostrando que os vampiros São muito mais próximos que os humanos Do que possa se imaginar E aí fechando a história Eu estou contando bem por cima Para não entrar nos detalhes E ainda ser O leitor ser surpreendido Pela trama Bem, na terceira série Retorno a Beryl Como o próprio nome diz Os vampiros resolvem Se vingar da Stella E voltam para Beryl Para destruir completamente a cidade E a gente vai acompanhar Duas linhas Duas linhas narrativas Basicamente Um novo xerife Que chega Na cidade de Beryl Ele é um morador antigo Que depois de muito tempo Volta E aí ele tem que sobreviver Na cidade Descobrir o que está acontecendo E tal A cidade de Beryl Inclusive Ela Isso aqui se passa Três anos depois Ela vem sofrendo Alguns ataques Menores Mas Constantes Dos vampiros E ela Virou praticamente Um forte Contra essas criaturas E quando chega o inverno Todo mundo Se protege E aí vira uma guerra Completa Contra Humanos Contra vampiros Em paralelo A segunda narrativa Justamente Com um grupo de vampiros Planejando o ataque Contra Beryl Um ataque Que seria definitivo Para destruir completamente A cidade Tanto para proteger A identidade O mito Dos vampiros Como também Como vingança Contra os humanos De Beryl Que eles Meio que estão Respondendo De certa forma Violentamente Contra os vampiros Então Tem essas duas Essas duas linhas E é bem É bem interessante O que acontece A forma Como as coisas São desenvolvidas No fim Esses três Encadernados São três minisséries Que a Devere Lançou E agora A Darkside Está publicando Vale bastante a pena A história Não necessariamente Termina Eu acho que até O Steven Niles E o Ben Templesmith Não tinham Um grande projeto Onde tem que continuar Numa próxima edição Cada Minissérie Meio que fecha As pequenas pontas Que nem precisam Ser consideradas Soltas do encadernado Anterior Então Ela vai fechando Novos ciclos Novas temporadas Ampliando A mitologia Sem necessariamente Deixar Pontas soltas Para serem resolvidas Na série seguinte Então A revista Da Darkside Que a Darkside Vai publicar Ela compreende Essas três Primeiras minisséries Que já dá Um Ótimo panorama Desse universo Dos vampiros Desses dois Autores A série continuou Para quem Quiser continuar lendo Aqui no Brasil Foi publicado Só mais uma revista Chama Contos de Terror Com o Steve Niles O roteiro é dele Mas aqui a gente tem Três historinhas Com Artistas diferentes Desenhistas diferentes O Templesmith Faz uma história De dez páginas só Mas depois tem O Nat Jones E o Milks Fazendo outras duas histórias Mudando Bastante o traço Mas com histórias Bastante divertidas As primeiras duas Ela é focada Num sobrevivente De Barrow Que sai Da cidade Para caçar vampiros E a última história E a última história A terceira história É um grupo de astronautas Que vai para a Lua Mais uma vez Vai para uma Estação espacial E um deles se transforma em vampiro E começa a fazer um massacre Completo É divertido É divertido Ver essa Esse novo cenário Vampiros no espaço E vale a pena ir atrás Isso aqui Foi publicado em 2010 Eu acho que a Darkside Se fizer sucesso Provavelmente ela vai trazer Novos encadernados O primeiro encadernado Inclusive está na faixa De 60 reais Com Três minisséries Dá umas 300 300 Deve ser Quase 400 páginas Então acho que está valendo Bastante a pena Principalmente em comparação Com outras publicações De outras editoras Enfim É um conto Uma história de vampiro Um pouco diferente Com vampiros um pouco diferentes Um pouco mais Violentos E que acho que vale a pena Eu gostei bastante Para quem Quer conhecer um pouco mais Do 30 dias de noite Dá para procurar Os dois filmes Que foram lançados Um é de 2007 E outro de 2010 O primeiro filme de 2007 É muito bom Ele faz uma Uma adaptação Quase ipsis literis Do 30 dias de noite Inclusive Preenchendo algumas lacunas De roteiro Que o Steve Niles Ele só quis contar Um conto rápido Papum As coisas acontecendo Você não sabe muito bem Você se sente Como um dos sobreviventes De Barrow Que não sabe muito bem O que está acontecendo E simplesmente As pessoas começam a morrer Ao seu lado No filme As coisas são um pouco Mais explicadas Eles pegam Elementos de outras minisséries O segundo filme Ele vai mostrar Justamente Dias Sombrios Acompanhando A policial E essa nova Essa nova motivação Dela Com o lançamento Do livro E tal Mas não é tão interessante Quanto o primeiro O primeiro filme Mas são dois filmes Que dá para ir atrás E vale a pena assistir Então é isso Comentem aqui Se vocês já leram 30 dias de noite Vocês conhecem Não conhecem Se vocês gostam Do Temple Smith Que me chamou Bastante atenção Do Steve Niles mesmo Nessa criação De universo Comentem aqui O que vocês acham Mais o canal Compartilhe Se vocês forem Comprar 30 dias de noite Entra no No link da Amazon Que está no Descritivo do vídeo E qualquer compra Na Amazon Eu acho que Vem 1% 3% Eu não sei Alguma coisa assim É pouquinho Mas de pouquinho em pouquinho Vai ajudar bastante O canal A fazer A continuar comprando Outras Outras revistas E continuar fazendo Esses vídeos Todas as Terças Quintas Sábados E domingos Alternados Então é isso Valeu E bons quadrinhos